Bom pessoal, hoje vou estar falando um pouco da nossa programadora 4 em 1 OBD Flash Essa programadora aqui, desenvolvida por mim, engenheiro Fábio da empresa Eletrotec Ela é duas programadoras pessoal, ou seja, Galeto e ST10 E é dois scanner, a gente tem o scanner VAG para a linha Volkswagen E o scanner Multiscan para a linha Fiat Hoje eu vou estar fazendo uma demonstração para vocês Ela sendo utilizada como ST10 A gente já ligou ela, ela vem com o cabo aqui O cabo de pinagem, pinagem e JTAG para a gente soldar os fios aí na ECU Vem com o cabo de alimentação e vem com o cabo USB para a gente conectar aí no computador Aqui pessoal, eu vou estar fazendo como demonstração aí A central do Peugeot 307 e também utilizada aí no Xara Picasso Então a gente vai estar instalando um mapa da injeção eletrônica No processador ST10, então a central ME 7.4.9 Aqui eu já fiz as soldagens aí, via JTAG, soldei os fios aí nos pontos específicos Na programadora acompanha todos os arquivos e imagens aí para vocês fazerem a soldagem dos fios Conforme a central E a gente parte aqui para o programa Então o programa aí a gente usa o ST10F Padrão, utilizado em todos os programadores ST10 Aqui a gente já conectou aí, porta com 4 E já alteramos aqui o Ball Rate, comunicação, velocidade 115.200 Então agora a gente vai conectar na ECU E vamos transferir o mapa da injeção, o arquivo Do Xara Picasso, 16 válvulas Para a nossa central Beleza? Vamos lá então Bom, aqui a gente já alinhou pessoal A nossa central com o programador ST10 Já ficou verdinho ok A nossa programadora Já está se comunicando com a central Como que a gente sabe disso? Se a gente voltar aqui no software A gente vê lá o modelo do processador ST10F276 E a frequência de trabalho desse processador 39.782 MHz Então a gente sabe que já foi alinhado E está se comunicando tudo certinho Agora a gente vai lá E vamos Primeiramente aí pessoal A gente vai salvar Ler o banco de dados aqui A gente tem lá 15 bancos de dados Vamos selecionar todos E vamos ler esses bancos de dados Primeiramente a gente vai Colocar a pasta aqui Onde a gente quer salvar E vamos dar um nome Para esse arquivo Está aqui pessoal Já colocamos um nome aí Escolhemos uma pasta Vou colocar no Dentro da unidade C Na pastinha do próprio ST10 Centrais de injeção Aí coloquei um nome lá E vamos salvar lá dentro Então é muito importante A gente fazer o backup Antes Do mapa original Que está nessa central Então a gente não sabe Qual o mapa que está Mas vamos fazer o backup dele Se der algum processo errado A gente volta O original novamente Então demos o nome Selecionamos a pasta Selecionamos todos os bancos São 15 A gente vai dar um ler aqui Nesse momento aqui pessoal É só aguardar Que as vezes demora um pouco Nesse processo E ele está fazendo aí Todo o backup Extraindo aí Todo o mapa E fazendo um backup Para a gente salvar isso E deixar como original Então vou dar uma pausa aqui E já volto com vocês Aqui pessoal A programadora aí Está extraindo Todo o arquivo O mapa Como é muito grande São 15 bancos Então demora um pouco Mas pode ver aí Que a gente tem os LEDs Na programadora Que indicam TX e RX De comunicação Entre o programa No computador E a nossa central Então os dados Estão saindo daqui Do processador Passando pela programadora E sendo extraído Aqui Sendo extraído Pelo programa Então ele vai salvar Lá na pastinha Que a gente indicou Lá e botou o nome Então a gente sempre Faz esse processo E guarda aí O original Então assim que finalizar Vai escrever aqui Ok A gente já sabe Que o processo finalizou Então aqui pessoal O processo já finalizou Olha lá O dump Ok Tá Então foi finalizado Aí Já fez O backup original Agora a gente vai gravar Né O mapa original Aí do Picasso Que a gente quer Tá Vamos selecionar Aqui ó E vamos lá Telecarregamento Vamos achar aqui ó Olha lá O arquivo Tá aqui dentro Dessa pasta Citroën Né Picasso Tá Ele já me apareceu Aqui ó Tá Todos os bancos Né A gente clicou Duas vezes Pessoal Tá E ele já Caiu dentro do programa Né Vamos programar O arquivo Tá Pode ver que apareceu Lá todos os bancos Né Ele puxou São 15 bancos Tá A gente vem aqui ó Programar arquivos Né Agora é só aguardar Também Tá Que demora um pouco Né Então tá Salvando lá Né Dentro da Da flash memory Né Dentro do processador ST10 E a nossa programadora Voltou a se comunicar Ó O ledzinho lá Piscando Piscando Tá E assim que demorar Terminar Né Vai escrever Aqui ó Programa Flash memory Ok Né Já foi programado Aí Com o mapa Que a gente quer Né No caso aqui Do Picasso Né 1.6 16 válvulas Tá ok Então vou dar uma pausa Aqui Vamos aguardar Dar um ok E já volto com vocês Bom pessoal Já foi instalado Aqui Já finalizou Né Então já instalou O mapa aí Desejado Né O nosso processador Aí ST10 Então uns 15 bancos Aqui já foi instalado Tá Então o processo Agora é o que A gente tirar Né Aqui ó Os fios Né Vamos soltar Os fios aí É E vamos Colocar no simulador Novamente aí Pra fazer o teste Beleza Então vamos fazer Esse processo aí Já voltamos com vocês Bom Vamos ao teste Aí pessoal Né A gente já fez O decode Aqui na central Né Então a gente Já tirou Aí a Soik Fez o decode Jogou um arquivo De decode Pra liberar A central Tá O mapa Já foi inserido Aqui ó Dentro do processador ST10 Tá A gente já tirou Lá os cabos Ó Já soltamos Aí os cabos Ó Já pinamos No simulador Tá Já selecionamos Aqui ó 60 menos 2 Né E vamos dar Partida Né Já Relé principal Acionou Já demos Partida aí Pessoal Ó Já tá em funcionamento Aí Né Batendo aí Os Bix Né Então 100% aí Beleza Então é isso aí Pessoal Ó Programador aí OBD Flash Tá 4 em 1 Né Faz muito mais É Funções Tá Aqui assim A gente explicou Né Somente uma das funções Né Que é a programação ST10 Mas ele Faz o papel Da programadora Galeto Também Né Depois a gente vai Fazer outro vídeo Aí É E também Dos scanners Beleza Então é isso aí Pessoal Quem quiser adquirir Aí Vamos deixar Aí O Nosso zap Do atendimento Aí na descrição Do vídeo Beleza Valeu Pessoal Um abraço A todos